Olá! Você cuida de idosos que têm a doença de Alzheimer? Então fique comigo durante os próximos dois minutos, porque eu tenho uma informação muito importante para compartilhar com você. Mas antes, eu preciso te dizer uma coisa. Muitos cuidadores de idosos que têm a doença de Alzheimer, sejam esses cuidadores profissionais ou familiares, acreditam que é normal vivenciar o estresse, a depressão, a ansiedade, a angústia e o desespero diante dos desafios do dia a dia. Porém, isso acontece porque você não foi treinado, não foi orientado e não foi capacitado para cuidar de um idoso que tem essa doença. Logo, por mais que você tenha amor, tenha carinho, tenha boa vontade, a sua rotina tende a ser muito exaustiva. Mas essa situação pode mudar, porque eu vou te ajudar. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável e idealizadora do treinamento SOS Alzheimer. Nele, você vai aprender o que de fato é a doença, quais são seus subtipos, as fases, como lidar com cada desafio do dia a dia, como as mudanças de comportamento, distúrbios alimentares, os distúrbios do sono, as dificuldades relacionadas ao banho, o comportamento inadequado. Também vou te ensinar sobre os medicamentos, quais são as indicações, contraindicações, efeitos colaterais e as estratégias comprovadas cientificamente para você diminuir de forma drástica as suas chances de desenvolver essa doença. Mas eu só estou oferecendo 10 vagas para esse treinamento. Portanto, é importante que você clique nesse link agora, faça sua inscrição e assim melhore a sua qualidade de vida e também a qualidade de vida do idoso. Portanto, eu espero você lá dentro do treinamento. Se inscreva agora e aproveite todos os bônus que eu estou oferecendo para quem se inscrever nos próximos 7 dias. Um forte abraço e até lá!